Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Boa tarde, gente. Chegando aqui, a vovó Geral tá aqui mexendo com a cebolinha, o sol tá muito quente. Ela colocou um boné na cabeça, uma proteção no pescoço, mexeu uma camisa de manga comprida pra proteger do sol. É porque cebolinha gosta de sol, né? Cebolinha não gosta de chuva, então agora só tá quente. Agora deve ser o quê? Quase duas horas da tarde, sol tá muito quente. Então por isso que ela colocou essa proteção pra proteger. Ela gosta de mexer com essa cebolinha e ela tá aqui mexendo com essa cebolinha. E ela tá pelejando com essa cebolinha, que essa cebolinha já teve boa. E agora ela deu uma pioradazinha, a mamãe tá ali colocando esterca. O esterca na cebolinha. Esse esterca eu acho que é de galinha. Ela tá arrumando aquele ali, eu acho que aquele ali é o que ela vai plantar. Né, mamãe? Você tá passando pra mim a palavra um minutinho pra mim, né? E se você vai plantar? Primeiramente eu quero cumprimentar todos vocês, meus amigos, meus irmãos, né? Tudo Brasil. Vocês já viram vovó desde aí? Tá? Vovó tá trabalhando aqui, tá fazendo experiência, sabe? É, aqui. É, vovó tá trabalhando aqui um pouquinho. Na minha cebola, eu já mostrei pra vocês as minhas cebolas. Que sempre são as cebolas bem cuidadas, bem tratadas. Só que agora... Agora elas não tá tão bonitinhas, né? Na cebola, elas não tá tão bonitas assim. E elas tá bem cuidadas, como vocês podem ver, estercadas, ó. Tá. Tá vendo? Bem estercadinha, tá aguada, tá vendo? Ó, regadinha. Mas só que elas estão demorando pra desenvolver. Mas tem uma coisa que eu queria explicar pra vocês. Essa aqui é uma que eu ainda tô usando. Eu tô preparando pra mim mudar ela na nova também. Mas tô esperando essas aqui melhorar mais. Pra mim, é, usar elas pra me plantar isso aqui. Só que eu tô mostrando pra vocês que tudo tem uma época que as plantas ficam melhor. Cebola, por exemplo, agora. Pra trás, agora, esse dia pra trás, que tava chovendo muito, né? Na época de chuva, elas não gostam de muita chuva. A cebola não gosta de muita água. Então, como tava chovendo bastante esse dia pra trás, as minhas cebolas deu pra trás, ficou feia, ficou, é, melecando, assim. Tava tudo, é, a raiz tava melecando. Então, é, eu venho pelejando. Mas só que essas mudas, elas foram plantadas na nova, que a muda... Mas aí, agora só chegou... A muda de cebola é plantada na nova. Agora só chegou no ponto que eu queria. É, então tá aí, ó, a experiência é na nova. Mas só que, por exemplo, agora, nessa época, vocês podem prestar atenção que cebola, que verdura de folha, nessa época, elas não ficam lá muito essas coisas. Você já observou os pés de alface que tá vindo agora? Tem dia que cê vai lá no supermercado, cê compra um pé de alface, ele não dá nem pra cê fazer uma saladinha pequena, passa, se for na casa de muita gente, não dá, né? Então, é, agora, da agora pra frente, é, meio de abril, meio de março, abril, mais, junho, até meio de junho, cê vai ver os pés de alface que cê compra, aquelas, um pé de alface que ela roda, assim, que as folhas tá até quebrando, não sei nem se é pra quebrar, ela febra sozinha. Então, é a época que elas gostam, que elas ficam boas. De abril pra frente. É, que vem, dá muita fartura. O quiabo, por exemplo, tem a época dele. Tem um pé de quiabo ali, ó. Muito quiabo. Por exemplo, a vovó Geralda também quer mostrar pra vocês a experiência que a vovó faz, aqui, ó. Como toda vida, eu fui uma pessoa, trabalhei na roça, gostava de plantar as coisas, plantar tudo, abóbora, quiabo, tudo quanto é verdura, eu gostava de plantar. Então, é, como hoje, eu moro na cidade, meu terreiro é todo cimentado, e eu não planto nada embaixo, porque o meu cachorro fica solto à noite. Então, a minha cebola fica no alto, eu plantei ela no alto, porque o cachorro não pode... E esse quiabo que você plantou nesse vaso? Pois é, esse pé de quiabo que eu fiz foi, eu plantei, foi fazendo experiência, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer experiência com as coisas. O que que é bom? E o que que você pode fazer em casa? Sabe o quê? O que que você pode fazer na sua casa? Às vezes tá tudo difícil, tá difícil, tá, sim. Mas o desejo que você tem de estar lá na roça, plantando, colhendo. Isso aqui é pra matar a saudade de quando eu plantava lá na roça, que eu ia lá, colher, trazer uma vaziada. Pois é, mas o que que você entendeu com isso aí? Eu entendi que funciona assim, funciona assim. Tem uma florzinha ali, ó. Você tá vendo que ela tá bonitinha, o pé de quiabo? Chega pra lá, gente, deixa eu mostrar a florzinha ali. Eu já apanhei aqui, ó. Já apanhei aqui, agora. Você tá vendo que ele vai dar mais? Ele tá com flor. Você tá vendo? Aí tá cheio de flor, vai dar. Só que não é tanto como lá na roça, que ele planta no chão. Eu tenho mais espaço pra raiz, né? Então quer dizer que ele já tá dando quiabo? Ele já tá, já colhi quiabo aqui do pé, mais uma meia dúzia de quiabo que eu já apanhei. Então agora ele vai dar mais. Aí você tá vendo? Tá florescendo pra cima. E eu tô fazendo a experiência. Tá bom, agora o que é que você conta pro pessoal? Tá dando saudade. Mamãe, você é uma pessoa que tem muita experiência. Eu quero que você conta pro pessoal qual que é a lua boa mesmo de plantar cebola, qual que é a lua que vai dar certo. Porque fala que a lua governa, né? A lua governa, né? Então qual que é a lua boa pra plantar cebola, pra ficar macinha. Não é só cebola não, né? Verdura de folha também, alface, né? Muda, mas muda é na nova. Certo. Muda, por exemplo, mais cebola que ela é plantada. Na nova, ela vem com mais força, vem com mais resistência, sabe? Então tá. Então as folhas ficam grossas, engordam mais, tem muito mais força. Agora quer que você planta, né, mingote? Ela fica assim, fraquinha, ela não desenvolve, sabe? Ela não morre, mas não fica, que é a cebola bonita. Essas aqui você plantou na nova? Essas eu plantei na nova, mas agora eu tô te falando. Por quanto falta de esteja? Foi o tempo da chuva. Ah, é? Choveu bastante. Tava chovendo muito, ela então, ela começou a... Ela não gosta muito de chuva. Entendi. Né? Então, ela não gosta. Então... Mas agora... Mas aqui, ó. Eu tava conversando ontem com o meu genro, à noite, a gente tava conversando sobre a cebola, porque ele também gosta de plantar. Lá na casa dele, ele que cuida da cebola. Aí eu tava contando pra ele, que a minha cebolinha, que eu mudei na nova, topeleijão, mas que ela não tá uma cebola bonita, conforme eu já mostrei, né? Já fiz vídeo da minha cebola, muito bonita, né? Aí ele tava me falando, falou assim, pelo menos a senhora ainda tá... Lá vai. E a minha morreu tudo. Ele me falou. Ah, deu morreu? É, deu morreu. Aí eu tava pensando que fosse o esterco, que talvez tava fraco. Mudei de esterco. Entendi. Aí peguei a... É pegar o esterco de galinha, tá vendo? Esse esterco de galinha. Então eu tô arrumando aqui um vaso, tirando a nova. Esse é de galinha. É, que esterco de galinha. Tem esterco de galinha aqui, misturado também. Mas eu tô preparando isso aqui pra agora que entrar a nova e eu plantar... Vamos dar aquela lá, tá? Passar pra cá. Aí o tempo também já tá bom, né? Então você já colocou desse esterco aqui? Tá tudo estercadinho, né? Tá cheio, né? Essa aqui tem o esterco de gado e tem o esterco de galinha. Ela vai pro humano, né? Ela vai ficando arrumadinha. Mas essa aqui, você tá vendo? Que ela tá ficando mais bonitinha. Ela vai pro humano. Ela foi plantada um pouco antes dessa, sabe? Então, ela... Ela tá mais... Mais... Mais desenvolveu a mão um pouquinho. Mas lá vai. Não, mas essa aqui também tá... Agora, essa aqui... Essa aqui é porque... Essa aqui eu tô deixando pra mudar pra entrar a nova de novo. Pra mim poder mudar. Agora, isso aqui, ó... É o quiabo. O quiabo não é plantado. Semente não é plantado na nova. Sim. Semente, ela é plantada na crescente. Certo. Quando ela é... Então, deixa eu entender. Folhas muda. A gente planta é na nova. Muda é na nova. E semente não é crescente. Semente é na lua crescente. Entendi. Só que essa semente... Esse pé de quiabo aqui... Mamãe... Eu tenho doida pra plantar. E eu não esperei a crescer não. Então, agora joga um pouquinho d'água nela pra nós ver como é que fica. Então, agora... Mas essa aqui eu tava fazendo a experiência. Entendi. Eu gosto de fazer a experiência. Mas, contudo, na minha vida eu gosto de procurar... Então, agoa a cebolinha. Sabe por quê? Eu gosto de procurar. Melhorar alguma coisa que eu possa ainda fazer. Entendi. Então, essas mudas aqui de cebola, elas já foram na parte da manhã. E eu já joguei água. Mas o cebola não gosta demais de água, não. Pois é mesmo. Não é bom você jogar... Não, eu entendi. Com sol quinto, não. Sabe? Certo. Então, põe só um pouquinho. Ou a tardinha. Você regar as plantas. Ou a tarde. Ou de manhã. Esse horário agora não é bom. Tá não bom, hein? Não. Não é bom. Então, a vovó sempre... Eu já mostrei. Muita cebola bonita aqui. Mamãe, molha só um pouquinho aqui. Ó, tô sequinha. Molha as folhas. As folhas. Tá na raio, sabe? Ah, tá. Mas nem tanto também. Pouca. Só um pouquinho. É, eu tô só mostrando aqui pra você, que tinha bastante tempo que eu não mostrava. Sempre eu mostro, né, cebola bonita. Agora, a gente não mostra só coisa bonita, não, sabe? Tem uma, você tem que mostrar uma coisa que você fez e não deu certo, né? É, tem que falar a verdade. Uma bonita, você fala, opa, essa aqui, ó, né? Mas você conta também as condições, o tempo, né? Que você tá, na época da cebola fica bonita. Na época que as verduras de folhas ficam bonitas. Tem época que você vai comprar couve. Tá com aquelas mudinhas, aquelas folhinhas de couve. Pequenininhas, duras, né? Já tem época que você vai comprar aquelas folhas de couve que estão até quebrando. Umas, duas folhas dá pra você fazer um molho. Mas então tudo tem época, sabe? Eu tinha um verdureiro que vendia verdura pra mim aqui. Toda semana eu trazia verdura pra mim duas vezes na semana. E sempre conversava com ele sobre a cebola dele. Porque a cebola dele, duas folhas dá pra você fazer um molho, não usava mais. Aí eu tava me explicando, ensinando eu plantar cebola de cabeça pra fazer essa cebola, sabe? Você pode plantar aquelas cabecinhas de cebola pequenininha, de cabeça. Você pode plantar ela no vaso que ela tem aquela cebola, chama cebola bambu, né? Cada folha é cebola, uma folha de uma, dois, sabe? Ele me explicando, porque ele mexe com órtas, sabe? Ele é hortalista. O nome dele é... não sei como é o nome dele. Eu tenho apelido neném, eu chamei ele de neném. Uma pessoa muito bacana. Então, tá aí a experiência do vovô. Eu mostro pra vocês. Pede que ela plantou fazendo experiência. Só que eu prendei, ele foi na mingonte mesmo assim. Ele já deu o quiabo, tá, cheio de flor, vai dar mais. Ah, eu também quero contar pra vocês. Eu mostrei pra vocês um pé de abóbora de ar. Ah, foi. Cadê ele? Ele nasceu, ficou visoso, ficou bonito. Ficou da altura, menos um pouquinho desse pé de quiabo. Só que não funcionou bem, não. Sabe por quê? Quando eu mostrei, eu fiz o vídeo que eu mostrei, meu pé de abóbora. Tava bonito, né? Abóbora de ar, ela tava cheia de flor. Eu mostrei as flores pra gente. É porque você plantou no vaso, né mãe? Explica aí. Falei, ah, tem flor, né? É. Já tá funcionando. Tem a flor? Só que deu, ó. Quer contar pra vocês as experiências que a gente deve fazer. Que tudo na vida a gente tem que fazer. Ela deu, abobrinha só desse tamanho, não cresceu mais. Hum. Deu. Mas eu sei por quê. Só desse tamanho. É porque abóbora de árvore não é de plantar em vaso, né? Não é. Ela não é de plantar em vaso. Mas eu tava fazendo experiência. Isso. Eu podia fazer um espaço maior aqui e plantar, né? Val de abóbora, val de quiabo, cebola. Fazer uma horta assim, plantada só no vaso, sabe? Mas tem coisa que não funciona, não. Então, experiência. A vovó sempre tá mexendo com alguma coisinha pra lembrar lá da roça, que ela plantava, que ela colhia. A vovó quebrava mil, a vovó plantava. A vovó plantava mandioca, plantava a molda, é, oiadura de cana. Quem sabe plantar oiadura de cana? Você tira aquela ponta da cana, a pontinha, bem da cana, bem a pontinha, você vai tirando as folhas, tirando as folhas, aí você tira só aquela pontinha assim, chama oiadura. Você pega um pedaço assim, ó, da cana com a oiadura, você corta um pedaço assim, aí você tira a folha, aí já fica quezoio assim, ó, naquela coisinha de cana assim, quezoio da cana onde ela vai brotar, aí você corta ela desse tamanho assim, duro, você faz uma cova assim, ó, aqui, ó, com espaço assim, tá? Desse, assim. Aí você põe uma oiadura com o pé pra cá, a outra com o pé pra cá, inclua os pés, e deixa uma ponta, uma a outra pra cá, aí você toque bem aquela cova de terra, sabe? Aí o broto vem saindo, vem saindo de cá, vem saindo de cá, sai no meio, instantinho, cana e via, ó, dessa altura, sabe? Eita! A vovó sabe plantar cana também, pessoal. Mandioca! Mamãe, agora vamos falar aqui. Não dá pra não falar mais. Vamos terminar aqui com a cebolinha? É só pra frisar bem, a lua certa de plantar a cebolinha é a lua nova, viu, pessoal? É lua nova, não adianta plantar na outra lua, não. A lua boa de plantar a cebolinha é lua nova. Eu achava que isso não tinha nada a ver, não. Mas tem, viu? Não existe, semente, né? Mas tem a ver, sim. A lua governa, como se diz a minha mãe. Ela governa mesmo, não tem jeito. Tem que plantar a cebolinha, é na lua nova, pra ela ficar bonita, pra ela não ficar melano. Não só cebolinha, mas alface, rúcula, almeirão. Né, mamãe? Tudo que é muda de folha tem que ser plantado na nova. Pra poder as folhas ficarem viçosas, ficarem bonitas, crescerem, ficarem cheias de viço. Porque se você plantar na outra lua, não vai dar certo. Mas a semente se planta na lua crescente. Né, mamãe? Semente, semente de quiabo, semente de ló, semente de abóbora. Vai plantar na lua crescente. É a lua certa pra plantar semente, é a lua crescente. Mas pra plantar folha, pra plantar cebolinha, é lua nova. Né, mamãe? É verdade. Então tá aí, pessoal. Esse é o conteúdo de hoje. Eu espero, espero muito mesmo que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso conteúdo, tá bom? E a vovó Geralda vai despedir de vocês, vai cumprimentar vocês aí. Vou despedir de todos vocês, viu? Com a minha experiência, com as minhas cebolinhas, com o meu quiabo. Então, a vovó contando o que que acontece, né? Na época da chuva, na época da seca. Então, é a experiência que a vovó tem. Então, eu tô passando pra vocês, porque a pessoa de idade, muita gente acha que eles não pensam, mas é engano. A pessoa de idade pensa muito além, sabe? E por isso, é graça de Deus na minha vida, poder de Deus. Ele tem me abençoado muito. Agradeço muito vocês, né? Pela audiência de vocês, pelo carinho enorme que vocês têm, pelas nossas vidas. Então, aqui fica os agradecimentos da vovó. Pedir a vocês que nos ajudem. Não deixem de assistir os nossos vídeos. Não pule os comerciais, ajuda. Porque nós precisamos muito da ajuda de vocês. E quem possa dar recompensa pra cada um de vocês é o nosso Deus todo poderoso, viu? Mas vocês ficam com Deus. Tá bom. Pessoal, então, fiquem todos com Deus, tá? É igual a vovó falou. Se inscrevam no nosso canal, pessoal. Você que ainda não é, faça parte do nosso canal aí. Ative o sininho pra você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo. E o YouTube entender que vocês gostaram do nosso conteúdo, tá? Deixe um comentário pra ajudar a impulsionar o nosso canal. Compartilhe com seus amigos, se você gosta, tá bom? E tenham todos uma boa tarde. E também agradecer a Deus, né? Né, mamãe? Verdade. Agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, né? Tudo é feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito, né? Tudo é pra Jesus. O Senhor Jesus é que é o foco, né? Das nossas vidas. Né, mamãe? Jesus é o caminho, né? É o nosso mestre, o nosso guia espiritual. É o Senhor Jesus. Então, a Ele toda honra e toda glória. A Ele nós queremos agradecer. Ao Senhor Jesus nós queremos exaltar. Nós queremos dar toda honra e toda glória ao nosso Deus, né? Sabe, a gente tá aqui vivo fazendo esse vídeo. Esse sol lindo, esse sol maravilhoso. Deus nos permitiu estarmos aqui agora gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês. Então, é com grande alegria. A gente faz tudo com muito carinho. A gente tem o maior prazer de fazer isso aqui pra mostrar pra vocês. Pra interagir com vocês e mostrar o dia a dia da vovó Geralda. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus, cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Até mais.